Aí, Jay Pereira, manda pra elas, parceiro Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Então vem mulher, vai rebolando, dá uma empinadinha, agora fica em pé Vai rebolando devagarzinho Vai devagarzinho, do jeitinho que me chega Ela empina, empina, empina e depois fica Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da buceta Vai rebolando, dá uma empinadinha, agora fica em pé Vai rebolando devagarzinho Vai devagarzinho, do jeitinho que me chega Ela empina, empina, empina e depois fica Ela empina, 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 empina e depois fica Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolando, as mina rebolando e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta As mina rebolam e no final dá a buceta